É Natal, o enfermo e o são, pro rico e pro pobre, só para ação. Então vou Natal, pro branco e pro negro, amarelo e vermelho, pra paz afinal. Então vou Natal, e o ano novo também, que seja feliz que souber o que alguém. Então é Natal, e o que a gente fez, o ano termina, e começa outra vez. E então é Natal, a festa cristã, do velho e do novo, o amor como um todo.